Bem, pessoal, já estivemos aqui de manhã, conversando com todo mundo aqui um pouquinho. Obrigado pelas pessoas que puderam ficar até esse momento. Uma das funções minhas na Abranet é justamente o provedor de serviços aos associados. Então, o que isso engloba? Na verdade, é assim, nós temos que buscar soluções que sejam de uso comum e que sejam oportunidades para que os provedores e as empresas de internet possam levar para as suas empresas. Em paralelo com isso, não sei se vocês sabem, mas nenhum diretor da Abranet é remunerado. Então, a minha função não é ser diretor da Abranet. Eu tenho uma empresa de consultoria, uma empresa de consultoria é a SSA, e que eu dou consultoria de gestão comercial para as empresas, e nós somos especialistas em sugar CRM, implantando nas empresas. E aí, não só na função da Abranet, como também no atendimento aos meus clientes, é que nós, junto aos clientes, buscamos novas soluções. junto de alguns desses clientes, é que a gente propõe novas soluções para buscar oportunidades. Num desses clientes, é que nós, então, vimos a grande oportunidade de que o Wi-Fi está propondo às empresas de internet. O Wi-Fi, todo mundo sabe, que foi um dos primeiros modos de um provedor operar. A famosa Omni, que todo mundo fazia, que era um horror, o outro está dando até risada lá, das coisas que você já deve ter feito. Mas, no fundo, a internet começou com o Wi-Fi. E ela, depois de passar por uma série de transformações, veio a ideia do Wi-Max, não sei o que mais, isso não vingou. O que acabou vingando é o Wi-Fi. Por quê? O Wi-Fi hoje está presente em 100% dos devices que todo mundo usa na internet. Então, não tem como jogar fora mais. Não tem como não utilizar o Wi-Fi. E é essa a ideia. Já que nós estamos aí, e o Wi-Fi hoje, na verdade, ele acaba sendo uma oportunidade de você desviar o tráfego das operadoras para permitir que o seu usuário, que o seu cliente, possa ter uma melhor experiência na internet, uma vez que o 3G e o 4G já não dão mais conta. Então, dentro disso, qual é a primeira oportunidade que a gente vê? É de os provedores se utilizarem das suas redes nas suas cidades e prover o Wi-Fi público, de tal modo, a pegar um pouco desse tráfego para as suas redes e, com isso, fazendo fidelização, fazendo ofertas de serviço, Wi-Fi público, via prefeitura. mas isso é uma das oportunidades. O que a gente verifica é que nesse mercado houve uma transformação enorme. Antes a gente nem pensava em Wi-Fi, agora ele está atualmente sendo listado como a quinta maior necessidade dos humanos. Ninguém fica mais sem Wi-Fi. Por quê? É uma necessidade. Agora, o que aconteceu no nosso mercado? No nosso mercado, nós tivemos a regulamentação, o marco civil, a lei de São Paulo, obrigando o quê? Que nós precisamos identificar todos os usuários. Essa é uma obrigação agora legal. não dá mais para ter um Wi-Fi, inclusive do modo como a própria Futurcom aqui está fazendo, com uma senha padrão. Por quê? O marco civil é bastante claro em responsabilizar, inclusive até o dono do AS, quanto as atividades do usuário. Então, se vocês pegarem e forem verificar no artigo 13, nós temos bem claro os deveres de manter logs de conexão por um ano. Nós temos que ter isso em mente nos nossos provedores. Por quê? Caso algum fiscal, algum oficial de justiça vá bater no seu provedor e você não apresentar, você fatalmente vai ser classificado como corresponsável. O que é isso? Ninguém vai te colocar na cadeia, mas você vai ter que acompanhar todo esse processo na justiça, na polícia, tudo isso. Todo mundo quer isso? Não. Vamos escapar dessa. O que é a sua obrigação? Chegou alguém lá para perguntar quem era o usuário que estava usando a sua rede de tal hora tal. Você vai falar, está aqui, é a pessoa que está se identificando a cinco. Acabou sua obrigação perante a justiça, perante a polícia. Então, é essa hoje a proposta que a gente imagina ser possível de ser um bom negócio para os provedores. O que é um bom negócio? É aproveitar de uma obrigação, você já tem essa obrigação, para transformar essa obrigação em um negócio. como é que nós vamos rentabilizar este nosso negócio? Como é que nós vamos criar novos negócios em cima dessa obrigação? Em cima disso, é que eu vou apresentar para vocês um produto chamado Wi-Fi Max, que ele foi criado justamente em um dos meus clientes de consultoria, onde eu identifiquei isso alguns anos atrás, quando eu trabalhava em uma empresa da Intel, onde a Intel me chamou e perguntou assim, perguntou não, e obrigou, naquela época não se perguntava, mandava, assim, você precisa resolver o seguinte assunto, eu não posso dar Wi-Fi para fornecedores, clientes da Intel, no escritório aqui da Intel em São Paulo, eu não posso abrir a minha rede corporativa com o risco de segurança, então, o que nós vamos fazer? Levamos lá um link separado, tudo isso, e qual era a minha obrigação era entregar para eles os logs de acesso, quem tinha usado, tudo isso, procurei que procurei um gerenciamento de Wi-Fi e não encontrei, foi daí que eu sugeri a um desses meus clientes, para que desenvolvesse isso, graças a Deus, passado alguns anos, eu fui num dos nossos jantares de final de ano da Branete, eles me chamaram falando, você não quer verificar lá no nosso escritório uma coisa que vai ser do seu gosto? Fui lá, verifiquei, quando eu cheguei lá, o sistema estava pronto, o que que estava pronto? Estava pronto Wi-Fi Max, Wi-Fi Max é um gerenciador de toda a rede Wi-Fi, o que que ele faz? Ele gerencia todo o acesso, desde a autenticação, desde a geração de relatórios, desde a geração de todos os seus APs, todos os seus routerboards, tudo num sistema único, tudo isso concentrado, para que você dentro do seu provedor tenha todas essas informações, basicamente com uma solução muito barata, onde nós colocamos em cada rede do seu Wi-Fi um micro-tick, quem é o provedor aqui que não tem um micro-tick? Quem é que não usa essa rede de micro-tick? Nós vamos gerenciar isso e fazer com que esse micro-tick converse com a nossa rede. o Wi-Fi Max foi construído? Ele foi feito, ele é uma plataforma completa, hoje eu posso dizer que é absolutamente completa, vocês vão ver algumas das atribuições que ele já faz. Toda a parte de relatórios, por exemplo, desde banda por usuário, fixação de banda por usuário, como é que nós vamos autenticar eles, como é que nós vamos ter a visão online, por exemplo, eventos, qual é o provedor aqui que não tem que fazer um evento na praça principal da cidade, lá, um evento político, precisa montar para a prefeitura o Wi-Fi. atualmente todas as prefeituras estão partindo para a solução Wi-Fi grátis. Muito bem, Wi-Fi grátis, sim, sem controle, não. Não pode, a lei não permite, você é obrigado a identificar seu usuário. Muito bem, o que nós fazemos então? Wi-Fi gerenciado, quais são as características dele? ele permite todo o gerenciamento com um portal em cloud utilizando os nossos servidores, os logs são guardados conosco, a responsabilidade de manter por um ano, então é nossa, com segurança, hospedado em data center, backup, toda a parte de redundância do sistema. E com isso, a gente vai permitir com que você não só se enquadre na lei, mas você tenha ferramentas para quê? Para ganhar dinheiro. O que é ganhar dinheiro com Wi-Fi? Primeiro, é você poder vender o acesso ao Wi-Fi. Vamos dizer que você queira fidelizar o seu cliente dando acesso em todas as praças da sua cidade, mas para o seu cliente você não vai cobrar, mas para uma pessoa que não é seu cliente é uma grande oportunidade de o quê? De você trazer esse cliente para você, ou vendendo o cliente dando meia hora para o seu cliente aproveitando para ele fazer o seu cadastro, tudo isso, você entrega para o seu comercial para que ele possa trazer mais um cliente. Isso a ferramenta vai te permitir. Por quê? Na hora que ele fizer o acesso o nosso sistema vai enviar a primeira página para onde você desejar. Se é para a sua página pedindo para que ele seja seu cliente vai estar todo o seu recado lá dentro. Se você quiser dá para vender pelo nosso sistema quantas horas você quiser de acesso eu quero dar uma hora mas depois disso eu quero vender é possível quero vender por dia por mês por ano você que vai determinar qual é o plano de negócio tudo isso o nosso sistema faz tudo isso ele faz gerenciando todos os seus hotspots aí tem o nosso esqueminha de como a gente pode fazer isso depois se vocês precisarem a nossa apresentação vai estar na Bramete quais são os primeiros benefícios que a gente pode ter primeiro fidelização do seu cliente segundo você vai poder fazer ações de marketing por quê? você vai estar pegando dessas pessoas do acesso o e-mail o telefone aqueles dados que ele vai estar fazendo para se cadastrar você vai estar permitindo que ele saia da lentidão das redes móveis você vai permitir não só isso mas também a proteção esse negócio de wi-fi totalmente livre e descontrolado você simplesmente fica sujeito a uma pessoa primeiro se não tiver controle nenhum ele pode estar tomando a banda inteirinha do seu wi-fi e acabou a qualidade do seu wi-fi o nosso sistema permite você setar a velocidade do usuário de cada usuário então você vai estar garantindo qualidade controle de tempo de acesso você pode setar quanto tempo você quiser quantos dias você quiser que ele fique conectado enquadramento legal qualidade e a fonte adicional como é que nós fazemos para identificar hoje nós temos nove métodos de autenticação não vou descrever todos mas alguns por exemplo como permitir com que o usuário que entrar ele tem que colocar o nome o cpf dele onde o que nós vamos fazer nós vamos a base de dados da receita federal e checamos se o cpf é dessa pessoa e só autorizamos após a checagem o que nós podemos fazer também via facebook via twitter nós vamos autenticar ele colocando a senha dele do facebook e do twitter só depois do facebook retornar é que nós permitimos o acesso tudo isso para que para que a gente possa ter o controle de acesso em diversas formas nós podemos fazer por exemplo se for alguém da sua rede que ele faça diretamente via ad via o active director ele faz da sua rede ele vai autenticar no seu servidor você pode fazer por eventos por exemplo aqui na na futurecom por exemplo poderia ter sido colocado uma senha para cada participante por exemplo no seu crachá você chegasse aqui para acessar aqui não ia ter que colocar simplesmente a senha padrão aí futurecom mas sim receberia no seu crachá uma senha individualizada e o nosso sistema estaria com isso permitindo a individualização de cada usuário quem diz que aqui dentro da futurecom não vai ter alguém fazendo pedofilia fazendo qualquer ação ilegal não sei em qualquer lugar público isso está sujeito muito bem nós temos também uma autenticação exclusiva para provedores onde nós fazemos a integração com o radios com a base de dados dos clientes do provedor isso então é uma das nossas autenticações por exemplo nós podemos fazer com que o provedor promova isso nos seus clientes corporativos nós temos por exemplo aqui um exemplo de uma rede de magazines onde a ideia foi o seguinte ela vai dar acesso grátis a todos os clientes cadastrados na na loja então entrou na loja ele já tem o acesso grátis o que ele precisa colocar o seu nome e o seu CPF imediatamente o nosso sistema vai autentificar no sistema do cliente corporativo para dizer ele é cliente sim libera o acesso esse é uma autenticação no retorno está lá bem vindo e entrar na hora que ele vai entrar ele vai receber a página de quem a página do magazine é aqui a primeira oportunidade do que de fazer marketing é aqui que nós vamos começar a vender o peixe que interessa para o cliente então é aqui a oportunidade que a gente vê os provedores montarem isso nos seus clientes os clientes não querem que cada um que esteja lá dentro veja a sua por exemplo num shopping veja quais são as ofertas que tem num shopping é aqui que nós vamos fazer com que a primeira página que ele vai ver é a página das ofertas para isso então nós temos soluções não só para provedores mas para educação universidades escolas hotéis franquias cortesia empresarial o caso da Intel o wi-fi social eventos quantos eventos não tem por aí como esse da Futurcom que necessitam por exemplo tem eventos de moda em São Paulo tudo isso todo mundo vai ter que se adequar às nossas legislações o marco civil está aí e o dia que ele for aplicado não venha dizer que a lei não pegou porque você só vai saber se a lei pegou na hora que bateria na sua casa pedindo e se você não tiver vai ser difícil então essa oportunidade que a gente vê para que os provedores estruturem não só aquele seu radinho que você hoje está tirando para colocar a fibra põe o seu wi-fi na praça põe o seu wi-fi nos locais públicos mas gerencie coloque todos esses rádios que são 2.4 5.8 tudo isso põe ele com o wi-fi nos locais públicos e gerencie e ganhe dinheiro como é que nós vamos ganhar dinheiro com isso nós vamos fazer com que ele no próprio acesso possa ter acesso a nossa web store onde nós vamos criar o que os nossos planos é uma uma hora duas horas uma semana quanto quanto tempo vocês desejarem para ele comprar imediatamente na através da nossa loja via cartão de crédito como qualquer outra compra ele sai comprando é autenticado cartão de crédito liberou é liberado o acesso de acordo com o plano de negócio que você conseguiu fazer o conseguiu fazer embaixo de toda essa estrutura do wi-fi max nós estamos também construindo uma rede nacional dos provedores associados à rede wi-fi max o que nós vamos fazer nós vamos fazer com que aquele provedor que está com a nossa infraestrutura possa permitir o homing dos seus clientes para outro local onde tenha um wi-fi max então com isso nós vamos ter a curto prazo uma rede nacional de wi-fi onde nós vamos estar permitindo a integração dos provedores quem nós somos nós somos uma empresa formada recentemente mas com mais de 15 anos de experiência a empresa que desenvolveu o wi-fi max é a Criari Net que já tem mais de 15 anos de trabalho e eu acabei como sendo dono da ideia e como interessado nisso eu acabei participando então hoje eu participo como investidor e como aqui apresentador da solução nós estamos hoje no painel aqui de estande da 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 branete tá e gostaríamos realmente de que vocês fossem lá para que a gente possa mostrar como funciona quais são as telas como é que qual é o o conceito e com isso nós também mostrarmos a parte comercial como é que nós funcionamos e aproveitem que para os negócios fechados aqui na Futurcom nós vamos estar dando 30 dias grátis para que você possa verificar que a nossa ferramenta usa e permite que você tenha lucro nós queremos que o provedor ganhe dinheiro com isto com isso então eu apresentei essa solução eu deixo vocês à vontade para alguma dúvida e se precisarem nós vamos estar todos estes dias no stand de W Night obrigado obrigado Obrigado.